Fala, pessoal! Vamos a mais exercício de eletromagnetismo do livro do Heidt, capítulo 3, exercício número 8. Vamos, enunciado! Use a lei de Gauss na forma integral para mostrar que um campo que varia com o inverso da distância em coordenadas esféricas, a densidade de fluxo igual a sobre R na direção a R, onde A é uma constante, necessita de todas as cascas esféricas de 1 metro de espessura para conter 4πA coulombs de carga. Isso indica uma distribuição contínua de cargas. Se sim, encontra a variação da densidade de cargas com R. Bom, então, o objetivo aí é utilizar a lei de Gauss na forma integral. Então, vamos escrever aqui, primeiramente, a lei de Gauss na forma integral. A carga envolvida é igual à integral fechada em uma superfície da densidade de fluxo. Na superfície, escalar com o diferencial de área. Bom, o objetivo aí é mostrar um campo que está variando aí em função do raio, né? Temos a densidade de fluxo em função do raio na direção do raio. Então, eu vou fazer a representação de uma superfície gaussiana esférica para que possamos aí mostrar o que é pedido. Então, fazendo a representação aqui dos eixos. Então, agora eu vou representar aí uma casca esférica de raio genérico R. Vou marcar. Marquei as medidas. Vou fazer a representação da casca esférica de raio genérico R. Então, essa é a superfície gaussiana. Está fazendo a representação, fica mais fácil de mostrar para vocês. Então, a gente sabe que é raio R. Aí está a superfície gaussiana. Então, o que a gente vai representar? A gente sabe que a densidade de fluxo na superfície é em função de R. Então, eu vou vir aqui, vou pegar um diferencial de área. Aqui. Está o meu diferencial de área de S. Eu sei que o meu vetor tem cidade na superfície. Aqui. É igual a A sobre R a R. Aqui o vetor é dado em negrito. Aqui, para representar o vetor, a gente vai utilizar a setinha e o versor, o chapéu circunflexo. E quem que é o meu DS aqui? O meu DS variando em coordenadas cilíndricas. Eu tenho essa variação aqui, né? Esse pedacinho aqui variando seria o raio, tá? E seria a variação aí que eu tenho do ângulo θ, que é o ângulo... Se a gente traçar aqui, né? Desse ponto até chegar aqui, a gente tem aí o raio. E esse vetor D aqui está arrumando. Tem que estar radial, né? Tem que estar na mesma direção que o raio. Aqui, agora ficou melhor representado. Essa variação aqui é do raio Dθ, porque eu tenho o ângulo θ variando entre o raio e o eixo Z, tá? Então, varia aí a uma distância... Varia um Dθ a uma distância R. Essa variação aqui é a variação a uma distância R do raio. Aí, de uma medida oposta ao seno do ângulo θ, porque é a variação aqui, e a variação do ângulo φ, que é o que está rotacionando em torno do eixo Z, tá? Então, eu tenho aqui o meu diferencial de área, que eu vou colocar aqui, Dθ, tá? Esse meu Dθ é igual a R vezes R, R² seno θ. Aí, eu vou ter Dθ dφ, né? E aí, eu tenho da onde surge isso aqui na direção a R, que eu estou falando de vetor, e está saindo aí da superfície o meu Dθ, sempre saindo da superfície. Esse aqui seria o fator jacobiano da transformação, quanto eu converto aí de coordenadas cartesianas para esféricas, tá? Então, eu tenho aí o meu Dθ, eu tenho o meu Dθ da superfície, o Dθ, densidade e fluxo, agora a gente pode aplicar aí, então, a carga envolvida, né? Então, o que vai ficar? A carga envolvida, se a gente considerar que a carga está toda dentro dessa superfície, a gente tem que a carga envolvida vai ser igual à integral na superfície fechada, vai ser uma integral dupla, né? Que é uma integral de superfície. O meu Dθ é A sobre R, aí, Ar, escalar com o meu Dθ de superfície, que é R², seno de θ, aí, Dθ, Dφ, na direção a R, né? Aí, os meus limites aqui são em relação à θ, né? O θ varia, ele começa aqui no zero, tá? Aqui, o zero, aqui está a variação dele, ó, certo? Ele vem aqui e é entre ele e o raio, né? E a variação máxima dele é até chegar lá embaixo, ou seja, de zero até π, de zero a π. E o limite de φ é o limite de rotação. Ele começa no zero aqui no eixo, no eixo x, zero, e é a rotação em torno do eixo z, né? Então, é a rotação completa aqui, ó, a variação do φ até 2π. Então, vai de zero a 2π. Aí, a gente tem aqui o produto escalar de AR com AR, que dá 1. Aí, a gente vai poder escrever aí que a carga envolvida vai ser igual a... A é constante, esse R simplifica com esse quadrado, então, fica AR, R é constante quando eu integro em relação a θ e a φ. Aí, esse limite aqui é de φ, então, eu posso escrever integral de zero a 2π de φ, integral de zero a π. Aí, fica aqui o seno de θ, de θ, posso fazer a multiplicação das integrais. Então, eu vou ter que a carga envolvida é igual a vezes R, a integral de dΦ da φ, que vai de zero a 2π. A integral do seno de θ é menos o cosseno de θ, que varia de zero a π. Então, temos que a carga envolvida vai ser AR, aqui fica 2π menos zero, fica 2π, aqui fica menos o cosseno de π, que é o superior, mais o cosseno do inferior, né? É menos o inferior, aqui a função é menos vira mais, cosseno de zero. Cosseno de zero é 1, cosseno de π é menos 1, menos com menos vira mais, 1 mais 1, 2. Então, eu tenho aí que a carga envolvida, 2 vezes 2, 4, é 4πR, A, certo? Que era o que ele queria que eu provasse, né? Então, o que ele quer aqui, ó? 1 de A é uma constante, nesses dias, todas as cascas de R, 1 metro, para conter 4π, a de coulombes, ou seja, para um raio R, 1 metro, eu vou ter aí que a carga envolvida, ou seja, o quanto que eu tenho que conter de carga, vai ser 4π vezes 1A, ou seja, vai ser o 4πA, ou seja, a cada 1 metro, aí, de raio, de espessura, né? Que vai ser o raio, ele fala aqui a espessura, a cada 1 metro, eu vou conter 4πA de carga, vai ser a carga envolvida. se o raio for 2 metros, a gente vai ter 8πA, se for 3, aí, vamos ter 12πA, e assim sucessivamente. Aí, ele nos pergunta, aqui, isso indica uma distribuição contínua de carga? O que é a distribuição contínua? A distribuição contínua de cargas é o rouvê. Rouvê, a distribuição de carga é contínua? Como que eu sei se a distribuição de carga é contínua? Ou seja, a carga está sendo distribuída ali dentro continuamente? Sim, por quê? Porque eu sei que a carga envolvida está dependendo linearmente aqui do raio. A cada 1 metro, está variando em função aqui do raio, está aumentando linearmente, constantemente. Então, eu tenho uma distribuição contínua de carga, que fica evidente pela variação de como que a carga envolvida está variando conforme o raio. Aí, como que eu posso calcular? Da condição de carga envolvida, qual é a carga envolvida? É a integral em um volume de rouvê dv. Certo? Então, a gente vai considerar aqui como a gente quer em função de r, a gente vai ter que, um dos limites vai ter que ser integral r, a gente vai criar a nova variável para o raio, que vai ser o r'. Então, eu vou colocar aqui a carga envolvida, vai ser igual. Aqui, vamos ter integral tripla, integral de volume, o rouvê, aí, tem que ser um rou em função do raio. Tá? Aí, eu vou colocar aqui. Aí, eu tenho o fator jacobiano da transformação, que é aqui o raio quadrado, seno e θ para coordenadas aí cilíndricas, coordenadas esféricas. Aí, a gente tem o diferencial de volume, que é o dr, limite do raio, o dθ, e depois o dφ. Tá? Só que, como o limite do raio, aqui, né, o raio varia de zero até r, aqui, o limite é de zero até r para o raio, aqui, eu vou falar que é um r', um r', e um r', tá? Porque aqui, o meu limite vai ser r, eu não posso usar r, e ter um limite r. Aí, o limite de θ, a gente viu que é de zero a π, para pegar a esfera inteira, e o limite de φ, a gente sabe que é a variação total, também já vimos, de zero a 2π. Então, agora, temos que fazer aí, essa integral, né, e comparar com o que a gente tem de carga envolvida. Então, vamos reescrever aqui, calcular essa integral, carga envolvida, os limites são aqui constantes, né, então, a gente pode escrever a multiplicação das integrais, então, vai ficar integral de zero a 2π, de dφ, integral de zero a π, do seno de θ, dθ, integral de zero a r, de ρ em função de r', r' ao quadrado, dR'. Aí, a gente vai ter, então, que a carga envolvida é igual, a integral aqui, né, a gente já fez essa integral, integral de zero a 2π, dφ, a gente viu que dá 2π, aqui, a integral de zero a π, seno de θ, dθ, a gente viu que dá mais 2, e essa integral aqui, eu vou copiar, integral de zero a r, ρ em função de r', aí, r' ao quadrado, dR'. Então, a gente vai ter aqui, a carga envolvida, é igual a 4π, integral de zero a r, de ρ, ρ' vezes r', aí, ao quadrado, dR'. Essa carga envolvida, ela tem que ser igual, a 4πR'A, 4πR'A, que a gente já tinha, calculado ali, ou seja, desse lado, a gente já tem o 4π, está aqui, certo? Simplifica, 4π, simplifica com 4π. aqui, a gente tem esse r, certo? Para que essa integral aqui, o resultado dr, está vendo que a gente tem r aqui, no limite de integração, de zero a r, a gente tem que, a integral aqui, pode ter que só ser dr'. Então, aqui, eu tenho que, para chegar naquela condição, ou seja, que a carga envolvida, aí, seja, 4πR, em função do raio, A, 4πR'A, eu tenho que, esse meu ρ', ou, esse ρ, em função de r', ele tem que ser, o valor que corte, esse a r', aqui ao quadrado, e aparece o a, então, vai ter que ser o a constante, dividido pelo r', quadrado. Se for essa condição, a gente fica com, integral, de zero a r, aí, ali dentro, aplica um a, sobre r', quadrado, que multiplica, r', quadrado, aí, dr', que é igual, né, a, ra, então, aí, esse r', quadrado, simplifica, aí, a gente, chega na conclusão, que é a, integral de r, a, de zero a r, de dr', é igual a ra, certo? Que aí, a gente tem a, aqui, integral de dr', da r', de zero a r, que dá r, ou seja, chegamos aí, que, ok, se eu fizer, a minha densidade, aqui, em função de r, de, sendo a, sobre r', ao quadrado, certo? Como aqui, eu só tinha trocado por r', porque variável, em função de r, portanto, chegamos, à conclusão, que a, minha, densidade de carga, em função do raio, ela tem que ser igual, a, sobre, r², tá? Essa é a densidade, de, de cargas, aí, contínua, em função, do raio. Bom, espero que tenham gostado, aí, da resolução, e eu vou aguardar vocês, em um próximo exercício. Até mais!